Eu nem acredito que hoje a gente chegou a esse ponto Estamos aqui com o aparelho mais caro que eu já apresentei nesse canal E eu vou mostrar pra vocês como praticamente essa versão pode até valer a pena pra algumas pessoas Mas pra você que procura um smartphone desse porte, eu vou mostrar qual é a melhor opção pra você Mas vamos lá então fazer o unboxing do iPhone 11 Pro de 256G Nossa, isso aqui é caro, é meio caro, vamos tentar entender porque é tão caro, bora lá E aí galera, prazer, eu sou o Gesso Vocês sabem que a gente tá trazendo muito vídeo, é vídeo todo dia Então eu acabei pegando esse modelo aqui, um amigo falou Ah, compra aí um iPhone pra você receber o meu e tal Aí eu, beleza, vamos resolver Mas antes eu quero gravar alguns vídeos desse modelo aqui Então eu comprei o iPhone 11 Pro pra mostrar aqui no canal E também pra fazer algumas comparações, inclusive iPhone 11 Que tá gravando o áudio, o áudio secundário, o áudio de backup nesse vídeo Porque assim, Apple é caro, é Mas tudo que eles entregam sempre é muito bom, cara Gravação de vídeo, tirar foto nem tanto Mas pra gravação de vídeo é impecável Gravação de áudio, o próprio software Claro que esses preços às vezes não justificam tanto Inclusive desse modelo aqui Esse modelo, pra você que não sabe Ele custa às vezes R$1.500 a mais do que esse modelinho aqui A versão 64, porque ainda tem o Pro Max Esse aqui é o iPhone 11 Pro A versão de 256GB é muita coisa Vamos fazer um unboxing? Eu quero ver o que vem na embalagem Pra gente debater aqui, tá bom? Mas antes eu quero pedir pra você deixar um like no vídeo Se inscrever no canal, caso seja novo E ó, eu vou logo falar o seguinte Eu já vi, né, pelo menos esse modelo aqui O iPhone 11, custando, sei lá, uns R$3.500, R$3.600 Lá no Gesso Indica Ofertas Que é o nosso canal de divulgação no WhatsApp e Telegram Eu vou deixar o link na descrição se você não participa Inclusive agora, com essa quarentena e tudo acontecendo Vale muito a pena você participar E acompanhar nossas ofertas Que você não precisa sair de casa pra comprar, beleza? Agora vamos abrir esse iPhone de fato, meu amigo Aparelho mais caro desse canal Eu já abri ele, claro Mas eu vou mostrar pra vocês Eu só tirei o aparelho da caixa Ele tem aquele plastiquinho e tal Já até mandei botar uma película Porque eu comprei esse aparelho Chegou e eu abri logo pra ver se tava na embalagem, né? Correu aí tudo doido Brasil de virado de cabeça pra baixo Claro que eu fui ver se o aparelho tinha chegado, né? Mas o restante da embalagem eu não abri Deixei pra fazer isso junto com vocês Aqui o modelo, ó O iPhone 11 Pro Que diferente do 11 que a gente tem aqui no canal já Deixa eu tirar até dessa capinha que é feia Ó, diferente do 11, ele tem uma câmera a mais Essa câmera a mais vale mil reais, velho? Acho que não, hein? Eu vou explicar pra vocês aqui Vamos ver o que vem no restante da embalagem Aqui alguns manuais Que a senhorita Apple manda E aquele adesivinho, né? Que os caras botam no seu carro Mas botam pra dizer que usa iPhone Será que é pra isso mesmo? Não sei Mas enfim, ó Temos aqui também O carregador com carregamento rápido da Apple, né? A Apple mandou apenas a partir do 11 Pro, né? 11 Pro, o Pro Max vem com esse carregador rápido aqui A gente também vai fazer teste no canal Por quê? Eu tô usando, pra quem não lembra, tá? O S20 da Samsung Pra testar, fazer vídeo E ele tem um carregamento de 25 watts Meu amigo, demora Eu não gosto não Pra um aparelho de esporte custar tão caro Ter um carregamento desse é ridículo Porque, ó Eu já tenho aqui o Realme X2 Pro Que eu usei recentemente Fiz vídeo pra vocês Ele carrega em 30 minutos De 0 a 100% E ele tem praticamente a mesma miliamperagem de bateria É um absurdo Mas vamos continuar aqui Carregador A gente faz um plug aqui, ó O SBC Olha só, a Apple A Apple Tá começando a trabalhar nos seus smartphones com o SBC No caso, pra conectar no seu adaptador de carregamento Junto ao cabo Lightness Infelizmente aí Porém que já estão ameaçando aí a Apple Pra não lançar mais esse cabo lá pelas Europa Mas vamos ver o que vai acontecer no iPhone 13, né? Se for 13 Que a Apple pode fazer aí também o iPhone 20, né? Pra concorrer com esse 20 Não sei Enfim, não dá nem pra discutir sobre isso ainda Cabinho E sabe o que é o complicado? Isso tudo aqui é caro pra você comprar Um cabo do iPhone que tenha Porque assim Tem muito cabo de iPhone pra você comprar Mas que tenha Toda a tensão envolvendo ele É difícil de ter um que seja barato É caro Esse negocinho aqui é caro Juntei esse carregador Também bastante caro Tanto é que eu utilizo outros No iPhone, né? Um sistema de carregamento diferente Mas mesmo assim carrega rápido E o fone Confio, velho Confio, é sério Confio esse fone O aparelho é tão caro Que na minha opinião Era pra vir um fone Era sem fio direto na embalagem Pra ninguém reclamar E todo mundo se referência Mas vamos lá ao caso Vou pegar os dois iPhones aqui Vou pedir a Deus aqui Que esse microfone funcione E não acabe nossa gravação aqui Mas vamos lá Ó, aqui já tá a principal diferença O tamanho deles é totalmente diferente Pra você que não sabe O iPhone XR foi o smartphone mais vendido No mundo em 2019 E esse aqui tá correndo pro mesmo mundo O iPhone 11 Sabe por quê? Porque vamos lá Ele, se eu não me engano Ele tem um pouquinho mais de bateria Que o iPhone 11 Pro Ele é maior e tal Ele tem uma tela maior também Mas aí na tela A gente já tem a diferença Também que vai justificar o preço A tela do iPhone 11 Pro Ela é OLED OLED AMOLED Vocês sabem que as melhores telas do mundo Em smartphones São da Samsung, né? As telas AMOLED O AMOLED É um AMOLED Enfim É praticamente a mesma coisa Não dá pra explicar nesse vídeo Posso fazer um vídeo pra vocês depois Mas vamos lá Pra explicar direitinho O que é que dá pra gente Tirar aqui de informação Se eu tenho um ambiente desse aqui Na qual Aqui na parte de baixo Eu tenho um local preto Aqui na parte de baixo Do outro também tem um local preto O AMOLED No caso o OLED Aqui do iPhone 11 Pro Ele vai apagar os pixels Ele não vai ativar Já o LCD IPS do iPhone 11 Ele vai deixar ativado Porque é um LCD IPS Ele precisa ativar os pixels E vai ficar um preto meio esbranquiçado Mas fora isso, cara Não dá pra sentir Tamanha diferença Além do mais também Se eu não me engano Essa tela do iPhone 11 Normal É só HD Mas cara Acho que não dá pra tirar Isso tudo de um smartphone Se você quer a melhor qualidade possível Em uma tela Você compra um Sei lá Um Galaxy da Samsung Que tem 2K de tela Tem muita qualidade No smartphone só dá pra tirar isso mesmo Então muita gente usa E não reclama Eu usei o iPhone 11, tá Sei lá Por uns 3 meses, cara E não reclamei dele Usei Gostei Recomendei pra muita gente Por conta de toda essa praticidade Mas vamos lá o caso Vai valer pagar mil conto Por causa dessa tela Vamos lá Dessa tela Primeiro ponto Não é mil conto não É mais Mas dessa tela E também em relação A essa câmera a mais Que ele tem aqui Ambos tem os mesmos sensores Pra vocês que não sabem Vai estar aí passando na tela Pra vocês os sensores Mas a diferença principal Tá aqui A gente tem o mesmo sensor principal Aqui Nos dois modelos Quando a gente pula Pra esse sensor no iPhone 11 É o sensor telephoto Pra você dar zoom Sem perder qualidade Pra que você vai usar esse sensor? Pra fazer um modo retrato Olha lá Se eu ativar aqui o modo retrato dele Ele vai utilizar justamente Esse sensor E ele pode até alterar Pro sensor principal Antes não tinha isso da Apple Mas aqui dá um efeito como? Ele é uma câmera mais fechada É uma câmera normal com zoom A maioria das câmeras dos smartphones Tem uma câmera com abertura normal Tipo essa câmera aqui Se fosse uma câmera telephoto Pronto Dá um zoom aí, Mirades Ia ser exatamente isso aí É uma câmera assim Não tem como você tirar esse zoom Já é natural dela Então a partir daí A gente tem o que? A gente tem mais disponibilidade De trabalhar em cima de fotos Com modo retrato Porque ele vai dar um zoom Vai pegar todos os detalhes ali De uma pessoa, né? De um rosto E vai fazer o modo retrato Também com o auxílio do software Eu vou deixar uns exemplos para vocês Ah, mas dá para fazer isso no iPhone 11? Não, porque ele só tem dois sensores Que é o principal e o wide angle Olha lá, galera Aqui é quanto a gravação de vídeo Praticamente a mesma coisa A mesma câmera frontal Olha lá Praticamente não tem diferença A mesma qualidade de áudio A mesma qualidade de imagem As mesmas disponibilidades de gravação em 4K Não tem diferença entre os dois modelos Praticamente Só a tela e o incrível preço Pronto, agora aqui na câmera traseira Cara, também a mesma coisa Olha, é muito doido isso Detalhe, eu vou agora passar para a câmera wide Na mesma gravação do vídeo Vamos lá Passei aqui Agora no iPhone 11 Pro Cara, a mesma coisa Chega a ser impressionante A diferença de preço Não de qualidade em si Por ter um sensorzinho a mais Em uma tela um pouquinho melhor Vai ficar bem mais caro Ah, que doideira Não faz sentido? E tem diferença mais em que? Cara, é só porque ele tem um sensor a mais Juro para vocês Não tem mais nenhuma outra diferença Quanto a câmera Os dois gravam em 4K A 60fps Com estabilização de vídeo Impecável Surreal As melhores estabilizações Que eu já vi em smartphones Então, assim iPhone hoje é isso É para você que quer fazer mídia Para você que quer ter a melhor câmera possível Eu aqui tenho um canal A gente tem essa câmera aqui Essa câmera aí É bem melhor do que essa daqui Por que eu não compro Não igual essa daí? Porque eu posso gravar com smartphone Inclusive com o iPhone 11 Pro Muita gente já pergunta Se eu vendo ele Não vendo Porque ele é muito prático Para gravar vídeos É o principal ponto Que eu acredito que vale muito a pena Você comprar ele Ele é um aparelho que não trava Ele também tem carregamento sem fio A bateria dele é maior Do que o próprio iPhone 11 E na minha opinião Esse é um dos melhores aparelhos Lançados até agora Pela Apple E cara Se a gente pega até O próprio S20 Se você quer hoje Comprar um aparelho Que tenha uma das melhores Gravações de vídeo possíveis Você pode até ficar Entre o S20 e o iPhone 11 Porém o S20 é bem mais caro E o iPhone 11 Ele pode te entregar Um software mais adaptado Porque assim A gente pega aqui Um aparelho da Samsung Vamos pegar Vamos comprar com o próprio iPhone 11 Pro mesmo Pegou o aparelho da Samsung E o aparelho da Apple Quando a gente coloca aqui No sensor normal do aparelho Olha o que você vai perceber Se eu altero aqui Para o sensor aberto do iPhone Olha o que vai acontecer Ele já altera No S20 não Aí aqui na câmera aberta Ele dá um crop Ele dá um efeito Até mesmo se eu estiver gravando um vídeo Cara Eu acho muito doido isso da Apple É instantâneo A troca de lentes Olha lá Olha lá Vamos fazer um exemplo aqui Eu vou tentar deixar na tela Para vocês verem Gravando nos dois modelos Quando eu alterar para o sensor wide angle Olha a diferença no da Apple Olha a diferença no da Samsung Ó Da Samsung E da Apple Vou trocar novamente Ó Vou deixar no sensor mais De mais um possível E vou colocar no wide angle Olha como o da Apple É bem mais natural Parece que você nem está trocando de sensor No da Samsung Dá tipo um corte Olha lá Dá para perceber que tem um corte No da Apple É extremamente natural Chega assim impressionante isso Então aqui Já é uma questão De software De gravação de vídeo Em fotografia Eu gosto dos iPhones Mas eu acho que as fotos ainda não saem tão nítidas Como alguns aparelhos que a gente tem no mercado Como o Google Pixel Os aparelhos da Xiaomi Bombaram por quê? Porque eles conseguem instalar a Google Camera E a gente consegue expandir tudo em relação a fotografia As fotos saem bem mais nítidas E bem mais trabalhadas Mas esse aparelho aqui hoje da Apple Na minha opinião Eu acho que ele não vai compensar Claro Esse aqui é um aparelho de uma classe Que é muita gente que compra iPhone Só para dizer que tem um iPhone Ainda mais esses modelos assim Que são mais caros Que a pessoa nem precisa comprar Porém que a Apple Fez uma coisa inusitada Por exemplo Esse iPhone aqui Até esse meu amigo Que eu comentei para vocês Ele queria comprar um iPhone Eu falei Pô, comprou o iPhone 11 Ele faz tudo do 11 Pro E é mais barato Mas ele falou É muito grande Eu não quero Aí a Apple pega e lança um modelo Menor Porém que custando mais caro Só porque tem uma lente a mais Por que ela não lançou um 11 Sei lá Um 11 mini iPhone 11 mini Não ia dar muito certo Mas enfim Acho que deu para entender no vídeo Tá? Ó Detalhe fica Muitas mulheres já preferem o iPhone 11 Pro Procura ele ser mais portátilzinho Colocou ali na bolsa Colocou ali no shortinho Tá de boa Agora o 11 não O 11 normal ele já é maior Porém que para a maioria das pessoas No Brasil Você tem que entender uma coisa Uma coisa que vende muito no Brasil E no mundo É São as opções custos-benefícios Por que os carros mais vendidos no Brasil São os carros custos-benefícios? Não é todo mundo que quer comprar coisa mais cara Não é só porque a gente está lá Sei lá Está lá no baixo do top 10 Não é só por isso não É também Porque todo mundo gosta de economizar dinheiro Cara Não é todo mundo que pode sair comprando Por isso que o iPhone XR foi o mais vendido em 2019 E por isso que talvez o iPhone 11 Sejam um dos mais vendidos Ou o mais vendido em 2020 Ademais com essa treta Dessa doença aí Que está laxando tudo Ninguém sabe nem se o pessoal ainda vai comprar celular Então não tem nem como deduzir essas coisas Acabou o vídeo, tá bom? Espero que tenham gostado Até a câmera parou de gravar aqui Porque ela já cansou Mas enfim Se inscreve no canal Caso seja novo Ativa o sininho de notificações Eu vou deixar Eu acho que ela deve ter deixado na verdade Um comparativo de câmera deles Para vocês verem qual a diferença Não tem diferença na verdade Em relação a tudo que você usa no dia a dia Deixa o like no vídeo Vamos tirar um forte abraço Deixa o like Comenta aí se eu esqueci de falar Alguma outra diferença Comenta aí E é nóis Um forte abraço Tchau Meu amigo O futuro chegou E eu aqui fazendo um vídeo de iPhone Comparando um iPhone com outro Eu estou até pensando Quem é que vai assistir esse vídeo É o unboxing mais caro do canal E na minha opinião Não vai valer a pena Compreender esse aparelho aqui não Eu não comprei Eu comprei logo O 11 Nossa É bom, velho Eu tirei até a película dele Disse Não, eu vou vender Mas não vendo Porque esse aparelho aqui Me quebra um galho tão grande Na hora de gravar vídeo e tal Tipo Peguei o S20 para gravar vídeo também Para fazer teste Mas eu ainda estou gostando mais De trabalhar em cima do iPhone Apesar dele ser um Não vou dizer um lixo Mas ridículo Para passar os arquivos Eu só fico chateado com isso Enfim, acabou o vídeo Comenta aí o que você acha Valeu Tchau